Fala aí galera, bem-vindos mais uma vez ao canal Batolta Gamer aqui Quem fala com vocês é o Lucas, estamos de volta com a nossa série Uber Motorista por aplicativo Bom galera, a gente mano, acabamos de tomar um café aqui no mercado, tá ligado? Vamos só comprar um biscoito aqui, né? Pra gente dar início aí ao nosso dia de trabalho como Uber, beleza? Vamos aqui no caixa né mano? Cara, eu quero um meteorito, tá ligado? Ó, chocolate preto com recheio cremoso Vou querer esse biscoito aqui mesmo, tá ligado? Beleza Valeu aí irmão, bom trabalho Bom, vamos lá né? Supermercado Bom, o trânsito aqui pela manhã são exatamente 8h40 da manhã O trânsito aqui aparentemente tá tranquilo né cara? A gente vai atravessar a rua aqui pra gente ir lá pegar o nosso carro Pra gente começar o nosso trabalho aqui hoje Né? Vocês já devem ver, de longe assim vocês já devem saber qual carro que é né mano? Ó Bom, tá aí mano, nosso carro de hoje que a gente alugou aí Hoje a gente vai trabalhar com o Corolla Né cara? Ó, o ano desse carro aqui eu acho que é 2010 se eu não me engano Né cara? Cara, aqui na placa aqui ó É, não tem o autor, já vou ver se lá atrás tem É, não tem o autor do mod, tá? Mas não se preocupe que o link vai tá aqui embaixo na descrição desse vídeo Tá bom? Pra vocês baixarem esse mod top aqui do Corolla né? Eu acho cara que a versão desse carro aqui se eu não me engano eu acho que é 1.8 ou 2.0 né? Eu acho que é 1.8 mas não sei Então isso significa que o carro vai ter um consumo a mais do que a gente tá acostumado né? A gente pega aí normalmente carro 1.0 e tal Hoje a gente vai trabalhar com o carro que tem um motor assim que consome um pouco mais né? É o seguinte, eu vou dar uma passada no Lava Jato mano Pra gente dar uma lavada nesse carro aí e tal E também né, ver se ele precisa de alguma manutenção né mano? Pode ser que o outro cara que tava rodando com esse carro aqui não cuideu tão bem E eu quero botar esse carro pra trabalhar hoje em perfeitas condições Beleza, 15 conto hein galera? Vamos passar no Lava Jato mano Bom, o carro já tá limpo já né cara? Só tirar o sabão dele ó Como é que tá o bicho? Brilhando agora hein? Pronto pra rodar Como diria um certo amigo meu, pronto pra negócio Ó Caraca mano, ficou top hein? Gostei da limpeza, valeu os 15 conto E esses 15 conto que a gente já gastou aqui a gente tem que recuperar então Vamos ativar o nosso aplicativo aí da Uber né? Ó, e logo de cara já temos uma chamada aí né mano? Vou botar a câmera aí em primeira pessoa tá galera? É bem aqui na frente mano, não é muito longe não tá ligado? É aqui Beleza, o passageiro já vem ali É dois que vai Beleza, vocês vão pra onde mano? É três cara Esse ali tá bico hein Ó, beleza Ó, beleza Vamos ter que fazer o... Bom, temos aí né mano 150 segundos pra poder tá chegando no trajeto né Só lembrando que Se a gente chegar Dentro do tempo certo A gente ganha uma boa taxa de gorjeta Se não A gente só ganha mesmo aí né mano A grana da viagem Ué mano Pensei que era aqui, tá ligado? Mas é aqui Ô mano, o trânsito já tá começando a ficar ruim, tá ligado? São que horas já? 11 horas Horário de pico mesmo Caraca mano Vamos lá né Pior que não tem nem como a gente cortar esses caras aqui Eu acho que nos ônibus Será que dá pra nós passar? Dá mano Dá pra ir É errado né Mas fazer o que? Ó Paramos ali e tal Espero que não der rolo quando a gente for sair aqui né Caraca mano 20 segundos Não vai dar tempo não Pelo amor Vou passar por aqui mesmo cara Bom pessoal Ali já acabou o tempo né cara Eu acho que a gente vai dar tempo não Ai você vai fazer o que é claro Vai ver Bom, parece que é aqui, né? Eu dei certo a primeira, filho É, né, mano? Fazer o quê? Só ganhamos mesmo na grana aí adicional, né? Do nosso trabalho aqui, 29 contas, né, cara? Pelo menos já conseguimos aí já quitar lá, né, mano? O dinheiro do Lava Jato e tal Já temos mais uma chamada, então Né? O carro aí, né, mano? Embora Bom, vamos lá para a próxima chamada, né, bicho? Bom, o passageiro já está vindo ali, né, mano? Espero que ele não demore muito, né, cara? Será que é essa moça ali que vai? Bom, galera, agora temos aí 245 segundos, né, mano? Vamos ver se a gente consegue aí, né, cara? Ganhamos a gorjeta hoje Vamos, cara, vamos, 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 vamos Pelo amor Vou passar pela calçada mesmo Vou curar o sinal e tal Se eu for ficar esperando todos os sinais, mano Hum Vou ganhar nada de especial hoje, tá ligado? Oh, meu Deus Olá! Olá! Tchau! Eita mano, entramos em rua, caraca nada a ver parça, tá difícil o negócio hoje hein, vamo lá cara, ó, e pior que não tem um atalho legal pra gente ir, o ônibus já vem ali, 104 segundos hein, Será que a gente vai chegar a tempo mano? A gente vai chegar a tempo. A gente vai chegar a tempo. Bom, conseguimos chegar aí faltando 47 segundos né cara, aí ó. 5 pratas de gorjeta, faturamos aí no total 42 contas né cara. Bom galera, hoje mano eu vou fazer mesmo, fiz mesmo só duas viagens, não vou fazer mais do que isso né, porque esse vídeo aqui já ficou um pouco longo, tá bom? Se vocês querem aí mano que eu faça vídeos mais longos de Uber, deixa aqui abaixo nos comentários, se não eu vou continuar trazendo vídeo assim de até 10 minutos, beleza? Então é isso vídeo de hoje do canal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo aí né mano, vou desligar aqui o aplicativo pra não receber mais nenhuma chamada, porque agora eu vou descansar né, porque são exatamente duas e pouca da manhã, a gente começou bem cedo hoje, tá bom? Então é isso pessoal, vou ficando por aqui, um grande abraço a todos vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo, tchau tchau.